Aquele mesmo carro aí, ó, aquele capô aí como que ficou aí. Trabalho bem feito aí. Aí o cara é rapaz. Nossa tiozinho. Olha aí a qualidade do carro aí, ó. Olha aí, gente. Outro carro. Olha aí. É isso aí. Vai aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.